Como eu uso meu óleo de jojoba, check! Sua maquiagem craquela é uma excelente opção pra fazer antes da maquiagem, junto com o hidratante, por exemplo, eu amo. E dá um brilho lindo na maquiagem. Normalmente passo nas pontas, como vocês podem ver, antes de lavar o cabelo. Como meu cabelo é bem sequinho, ele protege, é uma pré-lavagem. É uma hidratação extra pro corpo, eu adoro, mas aí tem vários olhos, dá pra gente mudar. Se vocês quiserem mais vídeo de olhos.